Você sabe fazer um acabamento na cantoneira tipo U para fixação de porta em câmeras frigoríficas? Se liga nessa dica! Esta é a calha, é o U de 100mm, perfil U. Eu vou necessitar de um esquadro, um lápis tipo carpinteiro, uma trena e a tesoura tipo aviador. Perfeito? Com isso, eu tenho que demarcar nesta cantoneira U os valores do painel. Como que eu vou fazer? Vou medir aqui o valor de 600mm. Eu não posso, não se deve partir deste ponto da calha. Por qual motivo? Eu necessito fazer o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus para dar o acabamento aqui na cantoneira. Então, eu já vou usar o esquadro com o ângulo de 45 graus que eu tenho aqui. Eu irei fazer a primeira marcação. Marquei. E já tenho esta marcação aqui, 45. Passo para o ponto reto. Segunda marcação. E complemento neste ponto aqui. Feito isso, eu vou usar a tesoura de corte e promover o corte aqui. 45 graus. Desse lado. E desse lado. Vou levantar aqui a orelhinha que ficou. Para vocês perceberem como que eu tenho o corte de 45 graus aqui. Ok? Esta chapa, para dar um perfeito acabamento, eu só vou tirar esta orelha aqui. Só vou tirar esta parte e explicar por qual motivo. Fiz o corte aqui. Tirei só esta chapa, tá? Desta forma. Como eu quero um perfeito acabamento, da outra parte da cantoneira que eu vou pôr aqui. Esta aba eu vou dobrar ela. Não vou removê-la. Não vou tirar esta parte. Esta aba eu vou dobrá-la. Ok? Desta forma está feito o primeiro ponto do acabamento aqui, ó. Vai ficar neste, nesta posição. E na hora de fazer a montagem, fazer a montagem no painel, vocês vão ver a perfeição do corte. Para depois fazer a vedação com o CicaFlex, conforme já fizemos nos painéis. E esta vedação vai ficar 100% aí, é... linear. Vou fazer a mesma medida para o lado oposto aqui da chapa. Ok? Então eu vou pegar minha trena. E marcar deste ponto, da chapa dobrada, até 600 milímetros. Feito isso, eu utilizo um esquadro para fazer o risco linear, retinho. Bem reto. Ok? Ok. Faço os 45 graus opostos. De um lado. O mesmo aqui do outro lado. E não se esquecendo, eu preciso fazer a mesma chapa virada do lado de cá. Então eu vou ter dois cortes aqui, tá ok? Serão dois cortes, ó. Um corte em cima e os lados das laterais de 45 graus. Corte superior e laterais de 45 graus. Ok? Vou fazer o primeiro corte aqui. Que é o 45 graus. Que é o 45 graus. E já posso cortar a primeira lateral aqui. Chapa, tá pessoal? Cuidado aí com o manuseio das chapas. 45 graus. 45 graus. 45 graus. Mesma medição. E segundo corte. Sobra da calha. Vou utilizar em outro pedaço. E aí volto na mesma posição da primeira. Ficou as abas. Eu venho aqui e corto somente o excesso. Repetido. O mesmo ponto embaixo será em cima. Eu com a utilização aqui do esquadro, vou dobrar a chapa. Finalizado o primeiro ponto de fixação. Que ele vai ficar nesta posição do painel. Tá ok? Farei isso com os demais. E vamos fazer a instalação. Uma calha com aquela dobra que foi feita propositalmente para o acabamento final. Que é esse ponto aqui. E esse ponto. Aí a calha vai encaixar perfeitamente no vão. Dando um acabamento final. E aí será rebitado o rebite de repuxo. Fazendo a aplicação agora do CicaFlex. Fazer o primeiro furo. E fixar. Próximo furo. Fixação. Acabamento de 45 graus. Para receber a porta. Após a fixação das calhas. A porta já está posicionada sobre o painel, cortado, furado. Os parafusos de nylon com a porca e a roela de fixação, para dar um perfeito acabamento, eu vou colocar a primeira roela com o parafuso e fixar a porta. Com a ferramenta adequada, chave Allen 10mm, interno e externo, vou fazer o aperto do jogo aqui, do conjunto. Com a porta no local, vou fazer agora a vedação, passando o Sicaflex para o acabamento final. Nessa etapa da aula, nós vamos utilizar o Sicaflex 501, que é o vedante, e vamos fixar o Sicaflex num cordão em volta da porta, dos acabamentos, para a vedação térmica e evitar dessa forma que entre inseto e outros problemas aí de condensação. Vou fazer a aplicação nesse ponto. Fiz um cordão. E fixei. Aonde ficou uma fresta, a gente preenche com um cordãozinho maior. E fixa. Dessa forma, em toda a extremidade aí, em toda a parte do painel. Interno. Internamente, nós temos aqui os pontos de emenda dos painéis, ou fazer a aplicação do vedante. E fixá-lo. Fazendo a junção. Como eu disse, será feito em toda a extremidade. E vedando assim, perfeitamente. Dessa forma, a porta já está fixada ao painel. Sabendo que esse painel seria um painel para câmera frigorífica, onde a instalação da porta tem que estar 100% vedada, sem nenhum problema de filtração de ar, e bem fixada ao batendo. Se vocês gostaram da dica de instalação de porta em painel de câmera frigorífica, clica aí no canal, deixa o joinha, o gostei, se inscrevam e nos acompanhem nas redes sociais.